Música Olá, o programa Fóruns Permanentes de hoje exala a cultura. É que nós vamos conversar com os convidados sobre os festivais de teatro do Brasil. Existem inclusive redes para integrar e discutir esses eventos, que tem um impacto não só cultural, mas também na sociedade, na economia e muito mais. Confira. Nós do Lume, a gente participa muito de festivais nacionais e internacionais. A gente já foi para 45 festivais internacionais, participamos de todos os festivais nacionais brasileiros. E a gente percebe o quanto os festivais de teatro ou os festivais de arte mobilizam a população local, mobilizam a cidade, não só no sentido dessas pessoas saírem das suas casas, irem para as ruas e ir para assistir espetáculo, ir para o teatro para assistir espetáculo. As filas são imensas. Mesmo em cidades que não estão muito acostumadas a, durante o ano, ir ao teatro, os festivais de teatro, por algum motivo, e acho que essa é uma das questões que a gente vai ter que discutir aqui, por algum motivo elas mobilizam a população. Não só no sentido social, mas também no sentido econômico. Renato Ferracini também falou sobre o papel da universidade no fortalecimento das redes local e nacional de festivais brasileiros. A universidade tem uma força de formação, obviamente, que é inerente à universidade, e que os festivais podem lançar mão disso. Só como exemplo, o festival que acontece em Campinas, que é o Fevereiro Estival, ele já tem, em alguns anos, o apoio logístico da universidade via Lume, e, no ano passado, ele teve um apoio não só logístico, como financeiro também. Quer dizer, a universidade virou uma parceira, virou parceria. Claro que não é função da universidade ser parceiro de festival, etc., etc., Mas é função da universidade fomentar uma relação social, de fomentar uma intensificação da movimentação social. É um trabalho de extensão. Exatamente, é um trabalho de extensão, que é um dos pilares da universidade. E sobre a rede nacional, quem fala é Marcelo Bones. É uma rede informal que reúne vários festivais do Brasil. É uma rede que hoje é composta de mais ou menos 30 festivais. São festivais grandes, internacionais, festivais pequenos, festivais nacionais, festivais regionais. E o objetivo dessa rede é lutar, formular e colaborar na construção de uma política pública para os festivais. A gente não tem hoje, no país, uma política destinada, direcionada para os festivais de teatro. A gente, de alguma maneira, tenta encontrar em alguns festivais. A gente, sempre que é possível o festival oferecer algumas condições, a gente consegue fazer uma reunião. E nesses espaços, como esse aqui, que é a Unicamp, o Lume, abriu. E é também, além do debate público e com o público, a gente também aproveita para se encontrar e conversar um pouco sobre as nossas necessidades. Valmert Santos é jornalista. Acompanha diversos festivais no país por meio do site que criou, o Teatro Jornal. E aborda a importância da curadoria para os festivais. A gente tem, pelo menos, oito festivais internacionais hoje, em várias regiões do país. Fora as mostras regionais, estaduais, nacionais e assim sucessivamente. Então, e um dos aspectos fundamentais dessa experiência de encontro do público com as artes, assim como se dá em muitos países desenvolvidos, é esse eixo da curadoria. Ou seja, se pensa sobre conteúdo, sobre programação e como criar uma relação efetiva com o público. Como, de alguma forma, também formar o olhar e estimular o espectador uma dimensão crítica daquilo que ele está fluindo. A experiência da arte, o campo da cidadania e, basicamente, saindo um pouco daquela ideal de cordialidade do brasileiro. A gente tem muita dificuldade de discordar, de refletir sobre aquilo que a gente está fluindo, mesmo no campo das artes em geral. À medida que você tem oito anos, dez anos de um encontro, como que você incrementa uma próxima edição e saia do lugar comum e da rede de segurança daquilo que você já fez? Como você envolve esse público, enreda esse público, esse morador local, esse cidadão que vem de outro estado, esse cidadão artista que vem de outro país e, assim sucessivamente, como que essas trocas e intercâmbios se dão no campo da fruição artística, no campo da formação e no campo do treinamento dos artistas também, enfim. De uma forma geral, essa ideia de festivais de teatro para o universo brasileiro e latino-americano sempre tem um aspecto político e social de fundo. Nós temos uma tradição latino-americana que é gregária, que é a arte do encontro. Então, as artes cênicas, como dos poucos resíduos que, no século XXI, nos obrigam, nos colocam no encontro com os outros, o olho no olho, a questão da presença ao vivo dentro de um universo que está muito mediado pelas telinhas, pelas tecnologias e distâncias. Uma das características do teatro, da dança, do circo e da ópera é essa promoção do encontro. Alexandre Vargas dirige o Festival Internacional de Rua de Porto Alegre e apresentou a experiência, que é reflexiva e contribui com a formação do cidadão. Ele é um dos poucos festivais internacionais de teatro de rua do país. Em uma pesquisa recente do IBGE, apenas 21% dos municípios do país possuem salas de espetáculo. Então, a produção cênica de rua no Brasil tem uma capilaridade bastante grande no país. E o Brasil tem uma tradição do teatro de rua, do teatro na rua. E o festival acolhe, principalmente, as manifestações cênicas de rua, que estão em ampla expansão nos últimos anos. Ele é um festival que promove um tipo de produção que, geralmente, ela pensa a cidade e devolve para a sociedade determinadas questões. Então, ele tem uma função social. Uma função social é importantíssima nesse momento que a gente vive no país hoje. E essa é a minha fala hoje, falando um pouco das funções dos festivais. Além dos festivais no país terem uma imensa capilaridade de levar formação, arte em lugares que, geralmente, você não consegue acessar, ele é um imenso corredor de distribuição de um tipo de produção reflexiva que contribui para a formação do cidadão, da nossa sociedade, do ponto de vista crítico e humano. Já o Festival de Teatro Brasileiro é nômade. Circula pelo país e resiste com a reflexão para além das capitais. Eu acho que um dos principais trabalhos de resistência que a gente deve focar é com o público jovem. É esse o público que vai nos dar essa possibilidade da gente ter uma vida própria, independente dos editais, independente do fomento. Existe a necessidade urgente da gente trabalhar com o público jovem, trabalhar com a formação desse público, com a experiência desse público de alunos nas escolas. Isso é fundamental para que, nas próximas gerações, a gente trabalhe independentemente de editais e de uma ajuda financeira do Estado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Fóruns Permanentes. O evento de hoje foi organizado pelo Lume, o Núcleo de Pesquisas em Teatro da Unicamp. O tema foi festivais de teatro no Brasil. Você fica com a gente no próximo fórum e acompanhe tudo isso aqui na RTV Unicamp. Até mais. Fórum e acompanhe tudo isso aqui na RTV Unicamp.